Qual o volume de cada instrumento Em que cada instrumento tem que estar Pra o seu som soar profissional, tá ligado? Isso é muito bom E é o seguinte Esse conteúdo aqui você não vai achar em lugar nenhum na internet, tá ligado? Isso aqui foi um amigo meu que me passou Produtor foda aí pra caralho E porra, me ajudou pra caramba, cara No início, tá ligado? Então eu tô passando aqui pra vocês É o seguinte Isso aqui que a gente tá tocando É a melodia principal Beleza? Melodia principal em inglês é o que, galera? Main Melody, beleza? Então, Main Melody Acordes também Eles tem que estar entre 26 decibéis E 22 decibéis No caso, menos 26 e menos 22 decibéis Beleza? Então vamos ver onde é que ele tá soando Primeira coisa que você vai fazer É vir aqui Se você tá no FL12 pra cima Você tem esse canal chamado Current Você vai adicionar aqui Deixa eu ver Wave Candy, beleza? No Wave Candy ele tem Um preset chamado Peak Meter Beleza? Você vai clicar nele E aqui você vai ter detalhadamente Em quantos decibéis vai estar tocando o som Vamos dar play aqui Ó, vocês podem ver que tá em Menos 32 Tá no volume não adequado Lembra que ele falou aqui, ó? A melodia principal tem que estar em Menos... De menos 22 a menos 26 decibéis Não tá chegando nem perto Eu quero que ele fique mais ou menos aqui, ó Então eu vou dar um aumento Vou aumentar aqui O nosso volume de Melodia, beleza? Aumentar mais Aqui ele tá batendo Ele tá batendo Mais de menos 26, né? No caso, pra quem não sabe Esse valor aqui é decrescente Quanto menor o valor for Quanto maior o valor for Quanto maior o número, no caso, for Mais baixo vai ser Então menos 50 decibéis aqui, no caso É o volume mais baixo que tem Tá ligado? Porém, quanto Menor o número Maior fica Então, tipo, imagina Lembra daqueles números negativos Quando você estudou matemática no colégio Que quanto menor o número Maior ele é Tá ligado? É muito louco isso Enfim Tem o menos do lado É porque abaixo de zero É tudo negativo Porém, é a mesma lógica Beleza? Usa essa lógica a seu favor Vamos dar play Então, conferindo aqui Tá batendo Em média aqui 26 decibéis Se eu achar que tá muito baixo Depois eu aumento O ganho no equalizador Porém, eu acho que tá suficiente Beleza? Vamos agora Como ele disse Qualquer coisa que seja harmonia Ou melodia principal Fica entre menos 26 e menos 22 decibéis Porém, se você tiver Uma melodia secundária Que é tipo essa aqui Fica entre menos 30 e menos 24 decibéis Então Aqui ainda não tá em menos 30 Vamos botar ele aqui Mais ou menos aqui Aumentar um pouquinho Aumentar um pouquinho mais Mais um pouquinho Show de bola E agora O arrow 8 Bom, o arrow 8 Ele diz Nos diz aqui Que ele tem que estar Entre menos 12 e menos 15 decibéis Então a gente vai vir aqui Ele tá na faixa ideal Então eu acho que não vou alterar nada aqui Rapaziada Tá da hora aqui Tá entre menos 12 e menos 15 Tá ligado? Então Não tem por que alterar Suave A maioria do sinal Que ele tá enviando É entre menos 12 e menos 15 Beleza O clap Ele diz Snairs e clap Ou seja Se você estiver usando snare Ao invés de um clap Snair pra quem não sabe É caixa em inglês A caixa Clap é palma Snair é caixa Só pra vocês lembrem O clap Ele tem que estar Entre menos 9 e menos 12 decibéis Então o objetivo agora Não é equalizar Galera É a gente regular o volume Pra depois equalizar Ele falou entre quanto? Menos 12 e menos 9 Ele ainda não tá no volume certo Então eu vou aumentar só um pouquinho Pra ele chegar pelo menos a menos 12 Aqui pronto Tá no volume certo Hi-Hat Como ele fala aqui Hi-Hat e percussões em geral Tem que estar Opa Tem que estar Entre menos 16 e menos 18 Então a gente vai vir aqui Só lá o hi-Hat Apertando a Tecla S Do seu teclado Você vai conseguir fazer isso Então aqui Vamos supor Entre menos 16 e menos 18 Então Vamos aumentar esse volume aqui Inclusive Aumentar Aqui Que eu diminui bastante O volume dele Isso aqui também aumenta o volume Rapaziada Aqui tá no volume certo Beleza O kick Eu já sei de qual Que ele tem que estar Em menos 6 decibéis Around menos 6 decibéis Então Vamos solar o kick Aumentar um pouquinho Aí Tá no volume certo agora Tá batendo menos 6 aqui Show de bola E aqui É a nossa harmonia A nossa harmonia Ele fala que é pra ficar Entre menos 26 e menos 12 Menos 6 e menos 22 na verdade Então ele tá batendo quanto aqui Em média Tá batendo Menos 25 Enfim Tá no volume certo aqui Tá tudo certo Os nossos níveis estão ajustados Agora é só tirar E ouvir E ouvir Tchau 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 Tchau